No ar, destruição e lacração com o Cláudio Carvalho. Paulinha Lobão, meu amor. Hoje eu vim cobrir Solange Almeida nessa casa maravilhosa da Luri. Lógico, Solange Almeida ficou conhecida por cantar vários anos no avião do forró do comandante Xande Avião. Solange Almeida agora vai arrasar na Luri. Aceita ou chora? Paulinha Lobão, meu amor. Hoje eu tô com a lacradora Solange Almeida, ficou conhecida cantando no Aviões do Forró com o Xande, mas agora tá fazendo a carreira solo, meu amor, e veio lacrando. Já tem um ano de carreira, né, Sol? Ai, que coisa boa. Tô feliz em voltar a São Luís, de estar recebendo você. Depois de tanto tempo, tá aqui com a Paulinha. Então, assim, é bom, né? É um momento novo, como você falou, de experiências novas, de desafios. E eu posso lhe dizer que eu tô muito feliz. Eu quero poder estar perto do fã, de poder pegar na mão, de olhar no olho, que eu acho que é muito importante isso. E a Luri tá me dando hoje esse prazer de fazer esse feito incrível aqui em São Luís. Me faça um favor, apague o meu nome da sua agenda. Esqueça que um dia eu te quis, você não foi capaz de me fazer feliz. Então é destruição. E lacração. Paulinha Lobão, meu amor, tô com Larissa, essa linda, maravilhosa. E o show da Solange Almeida, lacrador e destruidor. Tá lacração ou não tá? Lacração com sucesso! Ela arrasa. Arrasa demais. Então é destruição e lacração. Aceita. Tô com o Guilherme, que abriu esse show maravilhoso de Solange Almeida. Fiquei feliz demais, cara. Uma sensação assim, inexplicável. Muito obrigado por essa oportunidade da minha vida. Nunca pensei que vou chegar até aqui. E cada vez a gente tá só crescendo, né? E a Solange é lacradora e destruidora, não é? Ela tá lacrando e destruindo tudo ali, acabando com tudo. Então é uma aceita, ô. Chora! Aceita. E chora. Gente, Cláudio Carvalho tá chegando, nossa super arraial do Cláudio Carvalho Vai ser lá no Luiz 13, vai ser sucesso Dia 9 de junho, meu amor 9 de junho tá chegando, eu já tô preparada Com certeza, vai ser a madrinha lacratora, vai vir municaminha, tem algacês Várias celebridades esse ano, né? Sim, tô sabendo, você tá arrasando, né? E o Paulina Rodrigues E o pessoal que quiser ir, como é que é? Quem quiser adquirir seu ingresso na Maison de Divas, Avenida dos Holandeses, Calhau Do lado da São Patrícia Aceita o Chora Aceita o Chora, eu deixo no seu coração, adorei os cachos, tá? Aceita o Chora